No Vale do Jequitinhonha, uma ação conjunta das polícias civil e militar em perseguição a um carro resgatou a mulher de um empresário, né, sequestrada ontem à noite na cidade de Araçuaí. Olha lá, ó, as imagens mostrando aí, ó. As buscas aos criminosos continuam pela zona rural com apoio de helicóptero. Ah, chegou o helicóptero, aí fica mais eficaz, né? Ô, Fantônio, você vai me contar desse caso em Araçuaí, por favor, meu irmão. E comércio, o caso aconteceu no início da noite de ontem, quando a mulher do empresário chegava em casa, mulher do comerciante, ela chegava em casa e ela foi rendida por dois homens armados, encapuzados, que obrigaram que ela entrasse nesse carro de cor vermelha. Em seguida, eles fugiram e tomaram rumo à zona rural da cidade. O detalhe, o que os bandidos não perceberam, é que o comerciante também chegava em casa, percebeu a movimentação e o fato da mulher dele ser obrigada a entrar dentro do carro por dois homens armados, encapuzados. Ele correu até a delegacia e chamou o delegado Ciro Roldão, que imediatamente acionou todo o efetivo da delegacia, acionou a polícia militar e aí começou aquela operação de cerco e bloqueio. E a partir daí, Nicomédius, foi uma perseguição durante toda a noite de ontem, início da madrugada, a mulher do comerciante foi localizada por volta das quatro da manhã, sem ferimentos, já está em casa, tranquila. Porém, as buscas continuam e na manhã de hoje, as buscas tiveram um reforço, Nicomédius. Tiveram o reforço de um helicóptero da polícia militar, de uma equipe da Roca, você conhece muito bem essa equipe aí, com cães farejadores. Então, todo o esforço está sendo feito para prender os suspeitos. O detalhe, Nicomédius, é que um dos suspeitos é um cidadão considerado de alta periculosidade por conta de crimes ocorridos, crimes de homicídio ocorridos em Araçuaí. Então, a polícia já tem identificação dos dois suspeitos. Eles estão sendo procurados na zona rural da cidade, principalmente na comunidade onde o carro foi localizado. E aí, Nicomédius, o que se pede é que as pessoas também colaborem. Se você percebeu pessoas estranhas ou pessoas com comportamento duvidoso na zona rural de Araçuaí, que informe a polícia, principalmente próxima à comunidade, onde a mulher foi encontrada com o carro. Então, o que se pede e o que se espera é que as buscas continuam, apesar de eles estarem escondidos na mata. Mas aí tem cão farejador, tem helicóptero, mas principalmente tem o morador. Aquela pessoa que viu uma pessoa estranha passar, pedir uma água ou pedir uma informação. E detalhe, é porque um dos infratores é da cidade, então ele conhece bem a região, mas evidentemente que eles vão precisar de alguma coisa, seja de uma água, de um alimento. Então, se você, conforme você diz, viu alguma pessoa estranha, diz que denunça 181, 97, 90. A sua informação é importante, a sua identidade não. A polícia vai investigar por que esses dois cidadãos armados, encapuzados, sequestraram a mulher desse comerciante. E aí, o importante é que ela está fora de perigo, está bem, mas a polícia vai buscar. E quem sabe, Nicomédias, ainda hoje nós vamos ter novidades no Balanço Geral, a respeito das buscas que estão sendo feitas pela polícia militar, pela polícia civil. Nicomédias. E aí, Fantoni, fique atento aí, você, Vitor Cui, como sempre, qualquer imagem que aparecer, informação, chama a gente aqui. Estamos aqui no Balanço Geral para atualizar essa informação aí. Ainda mais com a presença da aeronave, né, que é mais imponente, aí ajuda, facilita demais aí. Quem está em deslocamento pelo chão, a aeronave tem muito mais vantagem quanto a isso, né. Obrigado, viu, Fantoni. Fantoni Peço e Vitor Cui. Tchau, 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 tchau.